Com a Ilha das Flores, uma das comunidades ribeirinhas aqui de Porto Alegre, que fica à beira do Guaíba e dos rios também Jacuí, completamente alagadas, muitas pessoas escolheram se abrigar na beira da estrada. Sem a opção de ir para os abrigos, porque tem medo do saqueamento aqui, nas muitas comunidades das ilhas, pessoas optaram em fazer barracas, assentamentos à beira da estrada e tem se organizado por aqui. Uma dessas pessoas é a dona Sandra, que a gente conheceu aqui na beira da estrada, que liga Guaíba Eldorado a Porto Alegre, que tem sido a líder desse movimento das pessoas da beira da estrada, recebe doações, destina doações para quem precisa e tem com a sua família, companheiros, amigos, morado à beira da estrada, nessas barracas que contam com doação de água, de comida. A dona Sandra nos contou que prefere ficar por aqui, com medo que a casa seja saqueada, porque tem animais e também para receber as pessoas que foram para o abrigo e agora estão voltando, porque a água aqui tem baixado e tem possibilitado algumas pessoas para que possam voltar para as suas casas. E a dona Sandra nos contou que fica aqui, ela já até machucou a perna, mas fica aqui muito para receber essas pessoas e poder dar o auxílio para voltarem para casa e limparem os seus lares. Dona Sandra, me conta aqui no seu acampamento, que a senhora é responsável, como que foi essa organização, vocês estão ficando aqui na beira da estrada mesmo, estão morando, como que está sendo a organização aqui? Sim, acabamos montando aqui do nada, começamos com a loninha do lado de cá e quando vi eu expandi, consegui uma lona de um pessoal da praia e comecei a montar o barracão e aceitar doações. E daí começou a vir de tudo que é lado, água, cesta básica, até remédio, tudo. Os enfermeiros passam, nos dão apoio, nos medicam, que teve gente que se machucou, até por mordida de aranha, com essas coisas da enchente. Estamos dormindo aqui no barracão, fazendo nossa comida. Às vezes vem também muita vianda, né? Quando a gente não tem tempo de cozinhar, a gente pega as viandinhas, as marmitinhas. Temos criança pequena junto, bebê de nove meses e estamos nos virando, né? No que dá e tentar dar um pouquinho de acalento às pessoas que estão vindo do abrigo sem nada, né? E a senhora mora aqui na Ilha das Flores? A senhora preferiu não ir para o abrigo? Eu sou moradora daqui, não fui para o abrigo porque eu tenho animal. Consegui tirar os meus cavalos e mandar para a via mão. Mas eu tinha uma novilha e uma vaca que nós achávamos que a água não ia pegar. E daí a gente deixou. E daí a gente ficou aqui. Tiramos ela embaixo d'água. Ela teve que vir coberta. E nós tínhamos elas tudo aqui nos fundos. Depois o piquete, menos que ver, do que nos apoiou muito, conseguiu uma ajuda e levou elas para o aviamão também. E daí começou a crescer essa demanda desse mutirão aqui. E eu não pude mais largar. Não posso largar agora. Não posso. Eu comecei, eu não posso abandonar. As pessoas vão chegar aqui, daí não vai ter mais nada. Eu não posso. Eu tenho que seguir. Minha casa foi até o teto. Perdi tudo. Tudo, tudo. Meu amigo Pedrão foi lá agora. Ele disse assim, olha, tu nem entra lá que é de chorar. É de chorar. Ele disse que o meu freezer estava boiando lá no quarto. De chorar. Além de ser arrombada, né? Sim. Então tu volta e meia. E daí eu tenho os policiais que me ajudam que nem ali soldado coelho. Ele tem me dado um apoio 10 aqui para nós, para ter um pouco de segurança. À noite também, né? E até vândalos, coisa assim, né? Porque sabe que como tu tem uma montoeira de coisa, existe maldade. E olha, e a doação está chegando. Olha que rica. Pode filmar a doação chegando. Olha que rica. A doação chegando. O pessoal veio, o pessoal veio. O pessoal nos ajuda. Olha, é fora de sério isso aí. Olha que coisa mais linda. Olha, olha. E a senhora aqui, como é que se organizam? Se a gente puder mostrar depois ali, a cozinha, o banheiro. Como é que vocês se organizam aqui? Nós temos dois banheiros químicos, né? Um homem e uma mulher. E banho é no balte, né? E nós temos a cozinha líquida e a gente faz a comida para todos. Daí vai se revezando. Uns vão para a cozinha. Eu ainda não almocei. Vai uns para a cozinha, almoço. Vem outros, continua o trabalho. E assim a gente vai se revezando. É assim que funciona. Meio precário, mas estamos dando jeito. E aí a senhora pretende ficar aqui até a água baixar e poder voltar para casa? Sim, porque nós não temos água em casa. Nós temos que pegar água daqui. Então não adianta tu querer voltar para casa. Nós vamos lá limpar. André! Doação. Vem atender para mim. Não tem como ficar em casa. Tanto é que tu vai abrir e limpar, tu tem que deixar secar. O cheiro está horrível. Isso faz mal para a saúde da gente. E nós vamos ter que ficar aqui. Diz que vai levar uns 40 dias para vir a nossa água. Então tu imagina o que tu vai fazer lá. Pelo menos aqui a gente tem água, a gente tem comida, a gente está ajudando o povo. Pelo menos eles vão nas casas e começam a tirar tudo para fora o que estragou, que vai sair muita coisa para fora. O meu amigo Evandro, nem casa tem mais, porque a casa caiu. Caiu. Eu conheci ele aqui. A gente acabou indo e se tornou uma família aqui. E é o que estamos fazendo. Não tem o que fazer. Como a dona Sandra nos contou, a situação aqui é precária. Eles lavam a louça com a água que tem, lavam a roupa com a água que tem, usam banheiros químicos, tomam banho como dá e vão se abrigando por aqui. Recebem muitas doações à beira da estrada. Essa estrada, como a gente pode ver aqui, é a estrada que liga a região metropolitana a Porto Alegre, na ponte do Guaíba, que agora foi liberada. Por aqui passam muitos caminhões, carros com donativos, caminhões de empresas para o reabastecimento da cidade. Uma situação muito precária e por aqui a dona Sandra vive junto com a sua família e com seus amigos, vizinhos, pessoas que precisam de doação.